E... voltamos com mais Final Fantasy 7... 7th Heaven, vambora! Vamos continuar nossa aventura no remaster aqui. No episódio passado, descobrimos que a Erit é adotada pela mãe dela, que ela é filha de uma pessoa muito especial, e que ela é especial, que ela conversa com os espíritos e ela sente a alma do planeta, e a gente tem que ir pra Xina agora buscar a menina de volta, vambora! Provavelmente a gente vai ter que ir até o Dom Cornel, né, no Wall Market, porque... ninguém sabe como que sobe pra Xina agora que foi tudo destruído, né? Não tem nenhum trem que leva a gente pra lá, então vambora! Vamos pegar o caminho aqui... Provavelmente... Putz, isso não é por aqui não, né? Deixa eu ver... Qual que era o caminho pro Wall Market? Dois bandidinhos, é? Toma gelo! Beleza! Esse jogo trola a gente, né? Agora eu não me lembro mais do caminho dos lugares. Acho que é pra cá mesmo, se eu não me engano. Dá pra chegar no Wall Market por aqui, já que as coisas... estão todas destruídas, né? Ih, não, mano, aqui é o lado de fora da cidade, deixa eu voltar. Tô viajando, cara. Deixa eu vir aqui na igreja. Ah lá, duas criancinhas. Estamos tomando conta das flores daquela moça. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tomem cuidado. Ah lá, mano, as criancinhas cuidando das flores da Erity. Não é pra cá, vambora. Mas foi legal essa interação, né? Se eu não me engano, o Wall Market fica na mesma direção que... Tudo foi destruído, né? Eu não vou estar cortando esses combates aqui não, porque os inimigos são bem fraquinhos. Então... A gente dá conta deles. Beleza. Vamos lá. Só continua... Não. Vou salvar, não. Sobe, sobe, sobe rápido. Aê, não tem nenhum inimigo no caminho. Maldita. Maldita casa. Acho que fogo... É. Ela queima, né? Mas ela se transforma quando eu taco fogo nela, se eu não me engano. Vou continuar atacando ela. Pronto. Vamos lá. Tomara que seja por aqui. Vamos lá. Aê, chegamos. Bom. Não, não vou ficar aqui não. Será que dá pra comprar item aqui agora? Ou a metralhadora ainda ataca a gente? Ah, não dá não, mano. Ainda tá quebrado o mecanismo aqui da metralhadorazinha. Não dá pra comprar nada não. Bom, provavelmente a gente vai ter que ir até o Dom Cornel, né? É ele quem sabe as coisas aqui em Wall Market. Se alguém pudesse nos dizer aonde a gente tem que ir, com certeza seria ele. Deixa eu vir aqui. Será que o cara que lê a sorte tá... Ah, tá aberto, olha só. Ah, ele vende matéria. Legal. Eu já tenho todas elas. Por que eu compraria? Talvez mais pra frente eu compre mais matérias, mas aqui eu não tô afim não. Vambora. Não vou entrar no ginásio. Opa, loja de arma, peraí. Aqui deve ter coisa boa. Olha! Metal Knuckles. Assault Gun. Mithril Armlet. Beleza. 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 Já tá tudo equipado. Beleza. Vambora. Tem um cajado pra Erich, mas eu não vou comprar não. Quer ver alguma coisa legal? Nos siga. Ué. Eu sigo as criancinhas ou eu vou até a mansão? Vou seguir as criancinhas. Vamos lá. Todo mundo sobe aqui. Parece assustador. Dá pra gente subir? Vai até o mundo de cima. Ah! Não tem como a gente fazer isso. Sabe o quão longe vai? Tem caminho. O que que isso parece? É só um fio normal. É, pra mim parece como uma... Um cordão dourado. É, se a gente subir isso aí... A gente vai até o... A Sheenra, talvez. Esse é o único caminho pra salvar a Erich. Tá, mas essa é uma analogia ruim, Barrett. Eu entendo como você se sente. Eles já vão? Não, eu não vou agora não. Pera aí. Vamos na casa do Dom Cornel primeiro. A gente teve que ir tão rápido daquela vez. Vamos entrar agora. Tá aberto, ó. O que que será que tem aqui agora pra gente olhar? Ô caralho, sobe a escada, desgraçado. Sobe a escada. Aê, não queria subir não. Aqui foi onde tentaram pegar em mim, né? Aqui foi onde tentaram fazer pafu, pafu comigo. Vou embora daqui. Caramba! Tem um cara preso aqui. Ei, você não tá com eles. Você... Por favor. Ele era um guarda do Dom Cornel. Vou salvar ele, vai. Obrigado. Você sabe... Depois que você saiu, os caras da Sheenra entraram aqui... Dizendo que alguém vazou informação... E tentaram nos matar. E nós... Disseram que nós não éramos bons. Eles levaram o Dom pra algum lugar... E eu fiquei aqui. Ah, eles chegaram de novo. Eu vou embora. Caramba! Então os caras da China levaram o Dom Cornel. Vamos dar uma olhada aqui dentro. O Dom Cornel foi punido por vazar informação, é? Provavelmente, né? Ele não vai estar aqui. Aqui não tem mais nada. Vambora. Caramba! Então o Dom Cornel se ferrou bonito, né? Ele acabou com a gente no final ali, né? Que a gente ia... Bater nele. O cara jogou a gente no buraco. Bom, vamos subir. Vamos subir. Ao resgate. Olha, olha o que tá escrito. Sem misericórdia. As criancinhas! Ah, cara. Isso é horrível. Assustador, não é? Meu pai me disse que foi coisa da Shinra. Caraca, dá pra ver o setor inteiro esmagado. Subimos. É pra onde agora? Ah, é pra cá, mano. Cara, isso é muito perigoso, cara. Escalar tudo isso aqui. Ué, pra onde eu vou agora? Ah! Talvez se eu colocar essa bateria... Aquilo ali funcione. E bateria? Colocar ela onde? Vamos dar uma olhada do outro lado primeiro. Talvez tenha alguma coisa pra pegar. Eu tenho que colocar uma bateria dentro? Não tem bateria aqui. Vamos lá. Aqui alguém deve vender bateria, né? Provavelmente aqui na loja. É o único lugar que faz sentido. Ou é aqui... Ou é lá naquele lugar lá onde tem a metralhadora. Sei lá. Ou do outro lado. Você vai subir? É melhor ter bateria... Ah, o velho tem. Você vai me vender? Achou alguma? Eu conserto elas. Então tá tudo bem. Por que eu preciso de bateria pra subir pra lá pra cima? Você vai descobrir quando chegar lá. Que tal sem engio? Tá bom. Comprei. Caramba, eu devia ter vindo aqui primeiro, né? Eu devia ter falado com esse velho antes de subir o negócio. Mas tudo bem. Não tinha como saber, né? Let's go. Agora a gente vai subir, mano. Vamos lá. Vamos lá. Pula! Não tem nenhum inimigo. Vamos lá. Coloca a bateria. Ah lá. O velho tava falando a verdade. Tá, mas aí eu vou cair, né? A hélice vai comer meu rabo. Ah, parou. Boa. Parou, parou. Pensei que esse troço fosse ficar mexendo e eu ia cair. Ué. Ah, jogo. E agora? Não é aqui, né? Ah, é aqui, mano. Jogo troll da desgraça. Bateria. Bateria. Hum, parece que o único caminho é pular naquela barra. Quando a barra chegar perto, a gente aperta ok. Ah... Aê, pule aí. Caramba, mano. Mais uma bateria. Ah, era só pra pegar item. Não precisava ter vindo aqui, não. Oh, desgraça. Vamos ter que... Tá bom. Vamos ter que ir pelo outro lado e pular de novo, que o jogo trola a gente. Vamos ter que ir. Continua subindo. Opa, chegamos na porta da Shinra. Vambora. É um resgate. Ei, você deve conhecer esse prédio bem, né? Não. Agora que eu tô pensando. É a primeira vez que eu venho até o Quartel General. Eu ouvi sobre esse lugar antes. Caramba, mano. Tem mais de 60 pisos. Tem mais de 60 andares. E não é fácil se passar até por empregados. A Ereti deve estar no último. A segurança é leve agora. Vambora. Espera um segundo. Não tá pensando em só entrar, né? Pela porta da frente? E o que a gente tem que fazer? Eu vou chutar a bunda da Shinra e... Isso não vai funcionar. A gente tem que achar outro caminho. Não tem outro caminho. Se a gente continuar perdendo tempo assim, a Ereti... Eu sei, mas... E se formos pegos aqui? Ah... Cara, vamos entrar em Stealth, mano. A Tifa tá certa. Vê? É... Vamos tomar cuidado... E achar uma rota diferente. Vamos lá. Bom, com certeza é pro lado ali, né? Eu não vou entrar pela frente, não. Eu poderia entrar pela frente, né? Meter tiro em todo mundo, né? Seria legal. Mas não. Vamos vir pelo lado aqui. Sempre foi assim que a equipe Avalanche atuou, né? Eles sempre tentaram entrar em Stealth, né? Não vai ser agora que vai ser diferente. E aí, a gente tem que subir essas escadas todas. A gente tem que chegar na Ereti de alguma maneira. Mas todo esse caminho... Não vai sozinha, Tifa. Caralho, a Tifa já tá lá na frente. É, maluco. Vai ser essa escadaria toda aqui. Olha o tamanho, mano. Olha o tanto de escada. E tem que subir. E... Eu não sei por que a gente tem que subir. Porque a gente não quer começar uma comoção. Nós estamos salvando a Ereti. Se for possível... Toque, toque. Você me dá arrepios. É, mano. O Barrete querendo ir pela frente, assustando todo mundo. Melhor coisa é vir pelo lado mesmo. Ah lá, ele tá cansado. A Tifa tá tentando convencer ele que não é pra lutar com todo mundo, né? O quão longe vão essas escadas? Por que você não pergunta pra elas? É como se elas não tivessem fim. Maluco. É tipo Dragon Ball, caminho da serpente. Chegamos? Não chegamos ainda. Já chegamos? Não, ainda não. E agora? Ainda não. O Barrete tá cansadão, velho. A Tifa também tá cansada agora. Olha, nem pergunta. Já tamo muito, muito longe. Opa. Elixir. Meu irmão, tem mais escada. Droga. Agora não dá mais pra voltar, não. Vai cansar todo mundo. Cadê eles dois? Já tão lá em cima? Vamos, Barrete. Aguenta. Eu sou carne e osso, com exceção do meu braço. Não me trate como se eu fosse um ex-soldado ou alguma coisa. E eu? Eu sou humana também. E eu tô continuando. Barrete, vai na frente. O que? Você é ignorante? Eu não quis dizer isso. Tudo bem, tudo bem. Que ela achou que ele fosse olhar a saia dela. Claude, vai na frente também. Ela quer... Ela achou que a gente ia olhar por baixo da roupa dela, mano. Ei, que andar é esse? Eu parei de contar já. Por que eles constroem esses prédios assim, tão altos? É Shinra. Eles são muito bons. Cacete, mano. Mais escada. Cara, eu tô arrebentado. Marlene, papai queria ver seu rosto mais uma vez. Para de agir assim, igual um retardado, e sobe logo. Só mais um pouco. Maluco, não acabou ainda, não. Inacreditável, cara. São escadaías infinitas. Aê, chegamos, cara. Conseguimos? Finalmente conseguimos. Eu nunca mais quero ver escada para o resto da minha vida. Tô arrebentada. Mas aqui estamos. Melhor se preparar. Vambora. Chegamos no topo. Tá cheio de guardinha aqui. Destrua os intrusos. Caralho, roubou. Vamos a magia neles. Gelo, raio. Caramba, é forte pra... Ah lá, mano. Sobrou só o esqueletinho. Vai tomar. Fogo. O Barretti faz um W quando ele vai usar fogo. Tome. Cura todo mundo com a tifa. Vou economizar um pontinho batendo nele. Ah, se eu matar na porrada ele não vira... Esqueletinho, não? Não. É só entrar aqui agora? O que é isso? Recebi um cartão pro... Olha lá, o andar de número 60. Beleza. Conseguimos, mano. Isso é sério. Não abaixa a guarda. Espero que a Erit esteja bem. É o cara dormindo no ponto, mano. Por isso que dá as merda, né? O cara, ao invés de trabalhar, tá dormindo. Eu posso lutar com os guardas. Ou eu posso só passar por aqui, né? Tem muito guarda. Você vai na frente e diz quando for seguro. Não, peraí. Ainda não, né? Eu posso ir pra ali e fazer esse plano. Fique nas sombras. Ah, é um... Beleza, essa missão é stealth. Mas peraí, eu vou olhar um negócio desse lado aqui primeiro. Ah, pra cá não tem nada, não. Nem dá pra passar por aqui. Tá, vamos pra cá. Vamos fazer do jeito que o Barret falou. Pra gente ir na frente. E sinalizar pra quando for seguro passar. Aqui eles vão me ver. Ei, você que tá fazendo... Ah, me viram, mano. Eu não entendi direito esse stealth não, mas tudo bem. Eu vou tentar fazer direitinho da próxima vez. Ah, lá, ficou esqueletinho. Eita! Parece que magia é a melhor coisa que tem. Raio e fogo são as melhores magias. Então tá, vamos dar mais uma olhada. Prestar mais atenção aqui. Eita! Eu tenho que me mover atrás das estátuas? Acho que é isso, né? É, é isso. Vamos lá. Cara, eu não consigo passar, caralho. É quando eles estão andando, né? É quando eles estão andando, beleza. Ah lá! Ok, já foi um. Cadê a outra? GG, mano. Ei, o cara corre aqui, cara. Não, me viu! Fila da puta! Tem que tomar cuidado aqui, que eles correm nessa parte aqui. E toda vez que vem combate, ele é... É ataque de tudo quanto é lado, né? Aí é foda. Quebramos a armadura. Ah, parece que o dano... Nossa, deu mince. Dá sacanagem. Vou curar todo mundo. Fogo. Ah, vou tentar usar o limite. Ah, droga, mano. Eu nunca aprendo a usar essa merda. Ela liberou o somersault, mas eu ainda não aprendi a usar o limite direito. Ah! Porra! Vira o barrete, cara! Não, não dá prazer! Quebrou. Qual é o menos Sal? Não dá prazer. Quebroudo! Ah! Ah! A grandePuff! Ah! 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 Caramba A gente acabou matando todos os guardas Meio que Nosso stealth Eu tava fazendo aqui Mas o stealth meio que deu um pouquinho errado A gente conseguiu até fazer Mas Derrotamos os guardas Eu não me lembro de ver sua cara antes Ah, você é bonito Deixa eu te ensinar umas coisas Tá bom Ah, não dá pra chegar sem um cartão Pega um cartão Ah, eu tenho um cartão Tem diferente tipo de cartão O 60 só vai ter o 60 65 até o 65 Blá, blá, blá É um sistema de segurança muito bom Beleza, o cara tem que voltar Eu tenho que conseguir um cartão que me leva até o 65 agora Tá bom Esse é o lounge Acima estão os prédios especiais Dos donos da companhia É difícil trabalhar quando os outros ficam te vendo Tá bom Ih, mano Parece que alguém esqueceu o cartão em algum lugar Ah, eu vou ter que achar Ah, os caras parecem que eu vi uma confusão na escada lá embaixo Era eu brigando, provavelmente Bom, alguém vai ter que me ceder um cartão Ou alguém perdeu um cartão Ah, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Eu vou ficar quieto Oh, então Eu sou da divisão de reparos da Shinra Esse prédio, blá, blá, blá Vai cair Essa porta, não sei o que Blá, blá Me deu o cartão Obrigado, amigo O que tem nessa escada aqui de cima? Ele achou que eu fosse o pessoal de reparos Aí ele me deu o cartão Que otário O que tem aqui dentro? Animais e mídiga Ah, tem informa Projeto Genova Ih, caralho Biologia A história dos anciões Construção do reator Final O estágio evolucionário final É, esse é um lugar de pesquisa de Que a Shinra faz, né? Novos planos Problemas não sei o que, não sei o que lá Mapas Beleza Não remover nenhum material desse prédio Desse Desse prédio Beleza Se tiver algo Vou pegar Ahn, como você faz? Esse é o escritório do prefeito Eu sou o vice-prefeito Se você tiver alguma questão Me pergunte O que mais que tem pra gente pegar nesse prédio aqui? Nada Não tem nada pra gente pegar aqui, cara Vou só vazar desse lugar Ou vou no escritório do cara ali, né? Ahn Ahn Ah, você é quem? Ah, vocês são aqueles Eu sou o prefeito de Midgar Na verdade Eu sou só em nome A cidade tem tudo Tem tudo gerido pela Shinra Meu único trabalho É observar os documentos da Shinra Eu, o prefeito Ahn O bibliotecário Você quer subir? Se você adivinhar a senha Eu te dou o cartão Adivinha a senha Eu te dou o cartão Vamos lá Primeira tentativa Como assim, mano? Adivinha a senha? Tá, peraí Uma senha? Ah, tá Bom Ele tem muito tempo nas mãos Mas Não dá pra culpar ele Tudo em Midgar É controlado pelo presidente Shinra Talvez eu possa te ajudar Ajuda Como servidor público É meu trabalho Servir a necessidade do povo Então aqui tá uma dica Tá bom Por 500 Vai lá Oh, vamos Muito obrigado Nesse prédio tem Quatro bibliotecas de pesquisa Quatro diferentes sessões Partes onde a senha tá escondida Ah O nome de cada uma tá escrita Tá bom Tem que achar a senha vendo aqui Vamos lá Ah Desenvolvimento urbano Vamos ver aqui Dois Oito Um Ah, peraí, mano Isso não Eu não vou descobrir isso aqui Opa, peraí Não Não tem nada a ver isso aqui Deixa eu ir pro outro lado ali Biblioteca científica Seis Quatro Três Quatorze Seis Oito Deixa eu ir lá nos outros dois Se a senha for número Fudeu Mas se for algum nome Talvez a gente tenha uma chance Material pra uso militar Dois Dez Rankings Não sei o que Maquinário Marco Relatório econômico História moderna Fudeu, mano Não tem nada Não tem Não tem um pingo de Noção do que pode ser Essa senha Vamos ver História moderna De mídica Blá, blá, blá Não, não, não Não faz sentido Vamos ver lá no cara Primeiro Vamos lá no cara Primeiro pra ver qual que é Porque não faz sentido Não, mano Me dê a próxima dica Por mil Ah, vai te fuder Tá bom, vai Em cada biblioteca Você tem um arquivo Misturado De outra Olhe com cuidado Nos números E dá outra dica Tem um número No começo de cada arquivo Olhe o número No arquivo Que não pertence A biblioteca Combine com as letras O título Se o arquivo Começa com quatro Cheque a quarta letra E bom Você já entendeu Ah, meu Deus do céu Vamos lá Eu vou lá no velho, mano Eu vou lá no velho Ver uma parada Eu não vou acertar Essa senha Nem fudendo Ah A senha é letra, porra Não é número Vamos lá Se a senha é letra Ao invés de número A gente acerta Midgar City Map City Planning Tá P Vamos lá Como ali era biológico Não é daqui Aqui era Planejamento de cidade No amarelo Vamos lá Esse aqui agora é o que? Projeto Genova Não é projeto Genova Nem o outro Não é esse aqui História antiga Talvez seja esse Construção do reator Olha Vamos ver os outros Primeiro Aqui é o que? Aqui é só ciência E pesquisa, né? Deixa eu ver se tem Algum número 2 aqui 4 6 Aqui tem um 3 Tá, vamos lá O 1 Tá do outro lado O 3 Tá aqui Vamos ver onde tá o 2 Vamos seguir os números Pra achar as letras, né? Opa 2 Beleza Beleza Beleza, então vamos lá 2 3 é ali embaixo Qual que é o 4? Putz, aqui só tem um Tá, vamos tentar achar a senha agora Vamos tentar Não tem nem como salvar, mano Vamos lá Eu tô sem dinheiro pra comprar mais uma dica Acabou minha grana Ou é best? Eu acho que é best Não, errei Vamos lá Bomb? Era bomb, mano Era bomb Ah, eu amo o som de uma bomba Eu tô tão nervoso Eu fico nervoso esperando a bomba explodir Tudo bem, aqui Me deu o cartão Parece que você não é completamente estúpido Me deu o elixir Tina tem me torturado pra sempre Por isso que eu fico um pouco duro Caramba Tem uma lição neles Ah lá, me deu o cartão, velho Vamos lá Não dá pra entrar aqui não? Ah, agora deu Então era bomb Era só seguir os números Na ordem certa Pra achar as letras Nós pulamos vários andares aqui, hein Tem vários baús aqui, maluco Trancado Trancado Ah, tá de sacanagem Tá tudo trancado, né Tudo trancado Ah Midgard Parks Que que é isso? Ah, é uma pá É um modelo da cidade Uma maquete Uma maquete Ei, combate Que porra é essa, mano? Isso é... Ah, é uma máquina Parece um peixe Mas é um robô Não é umämä É uma máquina T overall Não é uma máquina Melhor Há um Tancado Rapaz, eu não consigo abrir nada Eu vou vir aqui no meio pra ver o que tem Ah, esse é o modelo Da cidade, né Eu vou inserir Puts Parece que alguma coisa abriu Seria uma caixa Em algum lugar Parece que abriu alguma coisa Trancado Acho que eu vou ter que ficar achando os pedaços E montar tudo, né Vamos ver Opa Epa Esse inimigo é novo Big shot Ah, não Não entra nada aqui Abriu alguma coisa Em algum lugar Vamos lá Deixa eu usar um éter Beleza Beleza Tem uma caixinha no elevador Ali, né Beleza Vamos ver onde é que abriu isso aqui Vamos vir no elevador primeiro Que é mais perto, né Não Trancado Agora vamos vir nessa sala aqui Pra ver se é aqui É aqui Mas que puzzle mais estranho, né Tipo Colocar peças ali Pra abrir baús Já desenvolveu esse puzzle Queria que a gente só perdesse tempo, tá ligado O da senha Ele até que é maneiro Esse aqui eu acho besta É Pra abrir É É É É Aê, vambora Aí vai ficar faltando só um pedaço Que é aquele do outro lado, né Quero saber o que eu ganho Se eu montar isso aqui, cara Se eu não ganhar nada Eu vou ficar puto, cara Vamos lá Ah, era o cartão Pera aí Ah, era o cartão 66 Olha só Obrigado, vambora Simboeira Eita, cheio de trabalhador aqui, cara É só eu ou essa sala de conferência tem cheiro ruim? Ah, o cara não fala nada, mano Esse cara não fala nada, doido O cara tá cansado de carregar os arquivos Blá, blá, blá Eles tão tendo outra conferência de executivos Sai, maluco Sai Ai A gente tá construindo o futuro do Marco Sai, filha da puta Ah lá o diretor ali, mano Sentado O que que tem aqui no vaso? Descarga Ah, subir Ok Missão impossível É missão impossível isso aqui Será que o OBS tá gravando, mano? Tá gravando, tá gravando OBS às vezes trola, gente Ei É, são bastante Tem bastante terno aqui Nós já temos a estimativa de danos do setor 7 Considerando Aqui aquelas fábricas já estavam Já estavam armadas Todo o investimento e o dano estimado é de aproximadamente 10 bilhões de guild Caralho, mano Então deu prejuízo destruir o setor O custo de reconstrução é Nós não vamos reconstruir O que? Vamos deixar o setor 7 do jeito que está E começar o novo plano Neo Midgar E os anciões? A terra prometida logo será nossa Eu quero que você aumente as estimativas da Marco em 15% em cada área Eita porra, imposto? E por favor, hein Olha o cara lá Pulando E por favor, inclua nosso plano de programa espacial no orçamento Reeve e Scarlet vão dividir Vão dividir o que vier da Da... Do aumento de alíquota Ah, não Caraca Senhor, se aumentar as taxas o povo vai perder confianças Vai perder a confiança Tudo bem Os cidadãos ignorantes não vão perder a confiança Eles vão confiar em Shinra ainda mais É igual o Brasil Afinal de contas Nós somos os que salvaram O setor 7 da Avalanche Safado de merda Rojo, como está a menina? Ah, o espécime Era inferior à mãe dela Ainda estou em processo de comparar as duas E fauna Seria a mãe dela, né? Mas por enquanto a diferença é de 18% Quanto tempo a pesquisa vai levar? Provavelmente 120 anos É provavelmente impossível terminar na nossa... Na nossa... Nosso tempo de vida Ou no tempo de vida do espécime, pelo que parece Caramba! É por isso que estamos pensando em fazer ela ter um filho Ou um que pudesse aguentar a pesquisa por mais tempo Que tal a Terra Prometida? Não vai atrasar nossos planos? É isso que eu preciso planejar A mãe é forte E ainda assim tem suas fraquezas Isso conclui nossa reunião Oh! Alguma coisa fede A mulher Eles estavam falando sobre a Erit, não é? Eu não sei Provavelmente Vamos segui-los É, maluco Com certeza estavam falando dela Vamos voltar Cara, eles querem Hibridizá-la pra poder... Quer dizer Procriá-la Pra poder... Fazer o experimento deles Pra onde eles foram, hein? Ah, o cientista lá Olha lá, o velho Tem que seguir ele Ah! Vai subir a escada Let's go Hum, ela deve tá aqui, mano Eu me lembro dele Esse cara Esse tal rojo Tá encarregado Do departamento de ciências Da China Cloud Conhece ele? Essa é a primeira vez Que eu vejo ele Então é assim Que ele se parece Ah, o Cloud Tem umas memórias zoadas, né? Ele não vai lembrar Desse cara Ei, combate Porra Duzentão na cara Morreu Só tem robôs Só usaremos raios Vamos falar com esse merda aqui Ah, o espécime Que ele me pediu Blá, blá, blá Ah, o cara tá vendo aqui Tá ocupadão Nem olha pra gente Olha ele aqui Esse é o espécime Esse é o espécime de hoje Sim, vamos começar logo, logo Leve ele pra cima Meu precioso espécime Ele vai ser usado pra experimentos biológicos Genova 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 Sephiroth Então eles trouxeram ela aqui Cloud Seja forte Consegue ver? Ver o que? Está se movendo Está viva Cadê a cabeça Cadê a cabeça? Mesmo sem cabeça O negócio se mexe ainda Ah, o bicho não fala com a gente Não Ué, está sem música Como a gente ia fazer a transição Ficou sem música, né? Os bichos estão bem fortes, não estão? Pelo menos o dano dele está alto Beleza, galera Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou encerrar por aqui Vamos pegar esse baúzinho E a gente se vê no próximo episódio De Final Fantasy 7 7 de Heaven Ei Bom Vejo vocês depois Fui Fui Tessa их A CIDADE NO BRASIL